W é processado por live, será que é o fim das lives rapaz? Roda a vinheta aí A gente fez amor, oh oh, era pra terminar aqui de cima Ô Tremureto, bom eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV É o sertanejo, cara mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo Já vai deixando a sua opinião, é muito importante explicar pra vocês aí E eu quero saber a opinião de vocês Já se inscreve no canal, se você não for inscrito, vamos bater aí 500 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo bom por lá Bom galera, como eu passei pra vocês, as lives sertanejas estão sendo, como que eu posso dizer Perseguidas, né, por jornalistas, televisões, emissoras de televisões, na verdade, né Por conta do excesso de bebida em suas lives Teve aí grandes lives como Gustavo Lima, Marília Mendonça não bebeu, né Mas o Bruno Marrone teve muita bebida, Zenete Cristiano E essas lives estão sendo patrocinadas, né Inclusive tem o circuito de lives, né, o circuito Brahma Então tem cervejaria patrocinando todas essas lives aí desses cantores grandes E hoje saiu a notícia no UOL que o Conar está processando o Gustavo Lima Porque ele utilizou muita bebida em sua live Como a notícia, Conselho de Publicidade abre processo sobre lives do cantor Gustavo Lima Antes de tudo, turma, ó, ainda não saiu o flyer Mas domingo, antes do Henrique e Juliana, às 3 horas da tarde A gente vai fazer uma super live aqui Vai ter resenha, ela vai beber mesmo Ela vai tocar moda de viola, conversar com todo mundo Vai estar eu e a Mônica, o Cebolinha e a Mônica aqui Com duas duplas muito massa Que no próximo vídeo, acompanha nossas redes sociais aí Que eu vou mostrar pra vocês quem vai estar aqui Vai estar só gente de qualidade aqui, rapaz Bom, sabe a notícia aí, turma, no UOL Com o título Conselho de Publicidade abre processo sobre lives do cantor Gustavo Lima Como sempre, ele perseguido, né? Conar, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária Abriu ontem uma representação ética contra as ações publicitárias Realizadas nos shows live do Gustavo Lima, Boteco em Casa 1 E Boteco Boêmia em Casa 2 Verdade, a Boêmia estava patrocinando aí O segundo, a segunda live aí Inclusive, até o nome da cerveja foi no título da live, né? Pelas redes sociais do dia 28 de março E no sábado passado, dia 11 Segundo o órgão, o processo foi aberto A partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores Que consideram que as ações publicitárias realizadas pela Ambev Carecem de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária Para publicidade de bebidas alcoólicas Vou continuar a matéria aqui Só um porém Eu vi na live do Gustavo Lima Uma aparecendo beba com moderação Eu não sei o que eles querem que faça então, né? Eu não tô entendendo Por isso que eu tô pedindo os comentários pra vocês explicarem Pra mim aí Ó, a denúncia do Conar cita a falta de mecanismo de restrição de acesso ao conteúdo das lives A menores de idade Além da repetida apresentação de ingestão de cerveja Em potencial estímulo ao consumo irresponsável do produto Então aqui mostra, né? Praticamente o Gustavo ali Bebendo uma bebida atrás da outra No bico, uma garrafa atrás da outra Segundo aí o Conar não pode fazer isso em lives E aqui, nessa restrição de idade Isso só consegue fazer, se não me engano Depois que a live vira vídeo Porque quando você acaba a live Ela fica um vídeo ali no canal do artista Ali sim dá pra você restringir a idade A live, acredito que não consiga fazer Na primeira das apresentações O cantor quebrou o celular Confundiu uma garrafa de cerveja com microfone E até mandou um recadinho para os credores Foram mais de 5 horas de transmissão Com mais de 100 músicas cantadas A direção do Conar, entretanto, destacou o formato inovador Eles batem a sopra, né? Da comunicação publicitária para o momento vivido pelo país Mas considerou que ela deve ser conciliada com os principais Princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento Com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas E sem fragilizar os cuidados Para que não seja difundida A crianças e adolescentes Nesse momento de quarentena Sabemos que as lives de cantores e artistas Assumiram um papel relevante e inovador Para manter as pessoas dentro de casa E levaram um pouco de entretenimento Para promover a iniciativa Patrocinamos alguns desses eventos Sempre com o cuidado de assegurar As medidas de higiene e distanciamento social E com a devida orientação prévia aos artistas Sobre as regras do Conar de publicidade de bebidas De Zambev em comunicado Segundo a empresa foi enviado um guia aos artistas Reforçando as regras do Conar Sabemos que em algumas lives de forma totalmente espontânea Algumas orientações não foram seguidas Estamos reforçando as regras Dado nesse novo contexto de entretenimento virtual E estamos mais do que nunca comprometidos Com o consumo responsável de novos produtos Declara a empresa Para finalizar Agora a multinacional e o cantor Podem enviar suas defesas ao Conselho de Ética Ou, segundo o órgão Adaptarem de imediato o conteúdo publicitário Nas lives às regras éticas Procurada a assessoria do cantor Ainda não se manifestou Não há uma data para o julgamento do processo E aí, turma Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham aí sobre essa notícia Do Gustavo ser processado pelas lives Eu concordo sim Que ali, principalmente na parte Que ele estava dentro da cozinha Que inclusive já era mais de meia-noite ali Que é a hora de criança estar dormindo, não é verdade? Ele bebeu uma bebida atrás da outra ali Ali pode ser um ato irresponsável do Gustavo Lima Porém, eu vi na maioria da parte da live ali Beba com moderação na parte do vídeo E no Bruno também O Bruno sempre falando Que as crianças têm que tomar suquinho Todinho Não tem que beber bebida alcoólica Então a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Não pode beber mais então nas lives, rapaz? Pelo amor de Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês Domingão tem uma live aqui Às 3 horas da tarde Antes do Henrique Juliano Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Tchau Tchau